Vem colocar o gênero, vai para o outro gênero aqui Você não quer passar uma água? Você não quer passar uma água? Ela foi lá comprar a faca e vai matar amanhã Mas acabou de comprar a faca ou não acabou? Então a facada que você deu dela por que? É só um susto Vem, qual que é o seu nome? Altair Altair do que? Modéstio Modéstio E Almeida, quantos anos? 39 Quanto? 39 Dois homicídios, um assalto Dois homicídios, um assalto e uma tentativa de homicídio contra isso, companheira Só que não é, eu não entendo o senhor, isso aqui dá um susto mesmo Que susto, hein? Tuas broncas são de onde? Tudo de São Paulo Tudo de São Paulo O que você faz da vida? Meu trabalho é pedreiro Você é pedreiro? É E por que você tentou matar sua esposa hoje? Ela me denunciou, né? Só isso, me matar não, eu tentei não Ela me denunciou pelas broncas que você tem que você é foragido É E isso aconteceu em que lugar aqui da cidade? O que, ó Qual bairro? O que, ó Que você mora? Eu moro em São Francisco E a tentativa foi em São Francisco? É Você acertou ela onde? Não sei não, né? Você tem filho com essa mulher? Eu tenho casal Quanto e quantas facadas? A menina também está desfaqueada Quantas facadas você deu? Deu uma facada na mão Foi tentar proteger a mãe Foi na produção? Não, não Só tentei... É, não tentei... Quer dizer que pra cima das mulheres você cresce Você é machão Beleza, tá obrigado Pode Falou É, GM Jimmy Clay, da Guarda Municipal de Aralcária Falando pra gente sobre a prisão de um suspeito de homicídio A tentativa de homicídio E o cara é foragido da Polícia de São Paulo Correto, GM Clay? Positivo A princípio, o cidadão é fugitivo de São Paulo E por volta das 16h30 aí Fomos acionados via central Para aparecer no Jardim São Francisco Haja vista aí que a denúncia Que ele estava tentando esfaquear a sua ex-mulher aí, né? Ao chegar no local aí Foi constatado o fato O Populares havia detido o cidadão Só apaziguamos os ânimos do pessoal Que estavam todos revoltados Foi detido o cidadão Encaminhado e até a DP de Aralcária Altair Modesto Ele é procurado pela Justiça de São Paulo Por dois homicídios, correto? Positivo A princípio, ele cometeu dois homicídios em São Paulo E tá foragido em São Paulo Altair Modesto de Almeida, 39 anos Na tarde de hoje, ele tentou contra a vida da sua ex-companheira Por ela ter denunciado ele a vocês Sobre os crimes deles E por ele ser foragido da Justiça No local lá, Jimmy Clay Qual foi a situação que vocês encontraram lá Quando vocês chegaram? Vocês foram a primeira equipe a chegar no local, né? Positivo Fomos a primeira equipe Ao chegar no local, ele já tava detido por populares Aí só a equipe teve que deter Recolher o mesmo acamburão Pra não criar maiores problemas E recolher do cidadão aí A arma do crime e da tentativa de homicídio foi localizada? Positivo Duas facas de posse do mesmo aí Ok, obrigado Obrigado